beleza beleza rapaziada rapaziada ser breve aqui nos que vou mostrar vocês hoje tem um box quem é do canal eu vou vim logo pra cá pra caixa não vou deixar aqui assim um pouquinho para falar com vocês hoje eu vou mostrar um box de uma coisa de quem é veterano no canal sabe o que eu sempre quis ter no canal não vou de ter esse vídeo não vou fazer nada beleza então vamos lá não é da loja mas é zero tá aqui a caixa a caixa não está tão bonita não mas é um box também vale é um box beleza deixa eu mostrar a caixa de atua é pesada em ver se eu mirar aqui ó olha só quem é do canal das antigas né sabe que o alessandro sempre curta atrás de um desses efeito olha só rapaziada estou falando dele o logitech g 27 beleza quase eu faço 17 vou dirigir 17 com ele eu não abri ainda vou rapaziada não abri a caixa está aberta mas ainda não abrir vou abrir aqui agora com vocês beleza arrumeu aí ó o meu tá lembrando que isso aqui uma grande aquisição bicho zero tá ó vou abrir tudo aqui com vocês depois você vai ver aí no canal e tirar aqui do plástico aqui ó tá aí ó mostra logo o volante né pesado em tirar aqui os plásticos aqui cheios de plástico então rapaziada deixa eu botar aqui em cima olha só se bota aqui no armário mesmo aqui depois eu boto lá no quarto tá aí o tom sonhado aí ó g27 tá aí ó mostrar pra você não tem marca de uso zerinho 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 deixa eu ver os outros periféricos dele né aqui rapaziada aqui a manopla de câmbio caraca tudo no plástico o meu aí perto tá aí o câmbio deixa eu botar aqui no colo aqui ó tá aí ó o câmbio tá aí ó câmbio do g27 romeu deixa o saco tá aí o câmbio aí ó do g27 zerinho zerinho botando tudinho pra você eita eita que isso aqui vai dar trabalho e agora aqui né tem a fonte os cabos deixa eu botar aqui do lado aqui e aqui a galera toda aquisição do canal é conteúdo para o canal e a gente eita eita mostrar aqui pra vocês e aqui o pedal aqui os pedais caraca todo novinho só a caixa aqui que tá ali daquele jeito ai pesado velho peraí tá aí os pedais né ó embreagem freio acelerador freio embreagem então tá aí rapaziada quem é do canal das antigas né tem mais nada na caixa tem só aqui tem tem as notas tem os drivers que a gente não vai utilizar os drivers né você vê aqui os drivers e romeu ali querendo fazer o que romeu sai daí e tudo aí ok então está aí meu G27 tão sonhado aí com muito prazer vocês vão ver muito conteúdo aí agora dirigindo eita velho que eu sonhei tanto com isso né sonhei tanto com isso e Deus me abençoou então é isso aí rapaziada meu muito obrigado beleza e aproveitem e siga nosso canal lá no facebook game também fb.gg barra alessandro player beleza no facebook no youtube alessandro player da mesma forma e a gente lá no instagram alessandro player oficial beleza então é isso aí valeu aguardem mais conteúdo e eu fui